Estamos no período chuvoso, época apropriada para se plantar. Na Secretaria de Meio Ambiente, cada cidadão tem o direito de adquirir 5 mudas de espécies nativas do cerrado e frutíferas. É um programa da Secretaria de Urbanismo, da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, que é a entrega continuada de mudas para cidadãos aqui de Jatai. Lembrando que são 5 mudas, são 5 plantas. Sendo 3 de ordem oriunda do cerrado, plantas nativas do cerrado, e 2 para plantar em calçadas, como o Eiti, por exemplo. Lembrar que acima de 5 mudas, pessoas que estiverem interessadas em obter mais que 5 mudas, é necessária algumas contrapartidas dentro desse programa. É porque aqui na Secretaria de Meio Ambiente, a gente também zela de inúmeros tipos de animais que vêm aqui doados, que vêm aqui perdidos, que vêm aqui buscar um amparo, inclusive, acidentados. E a gente precisa manter uma reserva de alimentos, uma reserva de rações para esses tipos de despesas. Então, pensando nisso, esse projeto de doação de mudas, acima de 5, a gente conta com a compreensão da comunidade, que vai trazer para nós uma contrapartida. Ora rações, ora adubo, ora algum tipo de equipamento para a gente manter essa rotina da qual a gente precisa manter aqui na Secretaria de Meio Ambiente. Então, eu quero dizer para você que está nos assistindo nesse momento, que o nosso viveiro hoje, atualmente, contamos com cerca de 7 mil mudas, a maioria oriundas nativas, plantas nativas do cerrado, como o IP roxo, o IP rosa, o IP branco, temos ainda mogno, temos arueira, dentre tantas outras, para tentar contribuir com a sociedade e a sociedade contribuir com o meio ambiente, plantando essas plantas. E assim, contribuindo também com o frescor da nossa cidade. Nós precisamos de uma cidade mais verde, precisamos de uma cidade mais arborizada. E assim, esse plano segue a todo vapor. O secretário do meio ambiente explica como fazer para receber as mudas. Na verdade, todo cidadão que quiser uma plantinha dessa, uma muda, ele pode se dirigir até a sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, que fica aqui na Avenida 31 de Maio, na BR 158, do lado do CAIC. E aqui vai fazer um cadastro junto à nossa secretária, à nossa recepção. Então, esse cadastro vai tomar nota dos seus dados pessoais, para que possa ter um controle, porque não é simplesmente doar uma muda. Nós temos que ter uma certeza de que o receptor dessa muda vai deselar dessa muda e dar uma destinação correta a ela. Por isso mesmo, nesse mês de fevereiro e mês de março, janeiro e fevereiro, que é principalmente um período bastante chuvoso, é que é o principal período de doação, porque nós sabemos que o limite pluviométrico vai auxiliar, inclusive, para que essa muda não morra. Porque em época de seca é necessário com maior efetividade que o morador, que o recebedor dessa muda zele com mais intensidade da mudinha. É por isso que nessa época de planta é menos exigência para aquele que vai levar a muda para plantar.